Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto agora é trigonometria no triângulo retângulo. Vamos fazer mais uma questãozinha dessa? Diz assim a questão, um carro parte de um local situado no nível do mar. Quando ele percorrer 80 metros de uma estrada em aclive de 36 graus, a que altura, aproximadamente, ele estará? São dados o seno de 36 graus, 0,588, e o cosseno de 36 graus, 0,809. Deixando claro que num problema desse tipo, esses dados são importantes, eles precisam ser dados. Obrigatoriamente, o problema tem que dar os valores de seno, cosseno e muitas vezes de tangente também. Esse ângulo aqui, 36 graus, não é um ângulo notável, ele é bonitinho, se fosse aritmética, 36 é um número maravilhoso. Mas na geometria não, 36 graus a gente precisa realmente saber o seu seno e o seu cosseno, e isso precisa ser dado no problema. Vamos resolver então? Olha aqui a figura, essa figura já consta do problema, não foi eu que fiz não, está certo? Eu apenas adicionei a figura, ela consta do problema, e aqui eu tenho 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. A gente sabe o seguinte, vamos lembrar o que é cosseno e o que é seno, né? A gente define seno de um ângulo, num triângulo retângulo, como sendo o quê? A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, perfeito? A hipotenusa é onde está o carro, olha lá. A hipotenusa foi dada a 80 metros, foi o que percorreu o carro, 80 metros é a nossa hipotenusa, perfeito? Então eu já posso escrever o seguinte, quem é o seno de 36 graus? É a altura, perfeito, onde se encontra o carro, sobre 80, perfeito? Aqui está 2000, eu vou até emendar aqui para não ficar errado, né? Aqui é 80, 2000 era do problema anterior, que eu copiei e esqueci de colocar. Vamos emendar aqui também, aí fica certo, pronto, agora está certo, está certo? Quem é o meu seno então? O meu seno de 36 graus é a razão entre a altura H e a hipotenusa, que sabemos ser 80 metros, está certo? Quem é o cosseno então? O cosseno será o quê? Olha só, é o cateto adjacente, olha só, mas ninguém aqui está interessado em cateto adjacente, nem isso? A gente só está interessado na altura mesmo, é isso que ele quer saber, ó. Quando ele percorrer, aqui é a altura, ele quer saber o H, então não me interessa o cateto adjacente, eu não usarei o cosseno, mas vamos lembrar, quem é o cosseno então? É S, esse pedacinho aqui, o meu S, para 80, 80 é a nossa hipotenusa, né? O lado adjacente é S, está certo? Eu chamei de S esse lado, sobre a hipotenusa 80, perfeito? Vamos ver então como é que a gente pode resolver, é claro que eu vou usar o seno, na medida em que eu quero a altura, o seno foi dado, 0,588, perfeito? Então eu tenho 0,588 é igual a H sobre 80, perfeito? Quem é o H então? É o produto entre 0,588 e 80, isso me leva a que resultado aqui, H é igual a 47,04 metros, perfeito? Aproximadamente, o problema nos pediu, dos itens expostos, né, 36, 52, 20, 59, 63, realmente, aproximadamente, o mais próximo deles é a letra B, 47 metros. A gente viu que isso aqui daria quanto? 47,04, e é bom deixar claro que o seno não é 0,58 apenas, esse número continua, é um número irracional, esse número vai embora, perfeito? Então eu tenho certeza que a altura é um pouco maior de 47,04, mas, aproximadamente, a gente pode considerar realmente essa altura sendo 47 metros. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Par de aritmética, par de áudio, já estão lá completíssimos, perfeito? Portanto, vale a pena a sua visita, especialmente se você for um concursando, né, está tentando um concurso público, está tentando o Enem, o vestibular, perfeito? Uma escola técnica, uma escola militar, gente, a dica está dada, e o importante é que o nosso site é totalmente gratuito, é completamente gratuito do início ao fim. Você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal, Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você se inscrevendo e mantendo a opção Quero Ser Notificado, você receberá por e-mail as notificações de que o professor Luiz Fernando Reis acaba de postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e até a nossa próxima videoaula. Até lá, gente. Tchau. Tchau. Tchau.